O comércio está com horário estendido neste período. Os consumidores têm até as nove e meia da noite para realizar as compras, aproveitar os preços especiais para este período e garantir os presentes para os familiares. Na Praça Presidente Vargas, local de concentração popular neste período, a decoração natalina chama a atenção, como estas imagens desde o chafariz em direção à igreja. Da roda gigante, a decoração especial da lateral da igreja com este túnel e todos querendo registrar, eternizar o momento da família através da fotografia. Por aqui a presença da família toda, com crianças de colo, enfim, é um momento especial para o calendário cristão, de nascimento de Cristo que mexe com os sentimentos, que suscita a harmonia e a solidariedade entre os povos. Na casa do Papai Noel, o bom velhinho recebe as crianças. As famílias aproveitam para ver os personagens do Natal em tamanho real e com movimentos. São atrações que encantam quem visita a cidade. Nós temos uma bela praça já, durante o ano todo, né? Toda a parte de arborização e de jardinagem que sempre é feita. E agora com a decoração de Natal fica muito mais bonita ainda. O que a senhora acha desta decoração aí? Ah, muito linda. As crianças gostam, né? É um encanto. As crianças, nós adultos também, a gente fica encantado, né? Legal. O que você mais gostou? Do Papai Noel. Por quê? Porque ele dá presente. E o que ele vai dar pra você? Uma piscina. Ele prometeu? Sim. Você comportou pra isso? Sim. Muito linda, impressiona bastante as crianças. Elas ficam muito felizes de ver. Os adultos também? Também, né? E você, o que mais chamou a atenção pra você na decoração de Natal de Pato Branco? A criatividade, né? De tudo que montaram e que impressiona. Eles ficam, sei lá, bobos de ver, né? Eles ficam admirados de ver, porque todo ano é uma coisa diferente, né? Papai Noel vai dar presente pra você, hein? De sempre. O que ele vai levar pra você? Uma casa e um patinete. Você se comportou bem? Então ele vai levar, né? Papai Noel vai levar presente pra você? Acho que vai. É? O que ele vai levar? Qualquer coisa tá bom. A beleza dos enfeites de Natal das Noites patobranquenses tem atraído milhares de pessoas. Segundo levantamentos feitos pela organização, até agora já passaram pela casa do Papai Noel 75 mil pessoas. E isso que choveu durante muitos dias. A expectativa é que outro tanto visite o Natal de Pato Branco até a decoração ser retirada. Ontem à noite o palco foi reservado para o movimento carismático. Faça o Natal com Jesus. Convide Jesus. Não faça o Natal sem ele. Cantos e orações acalentam a noite de um grande público que foi para a praça para momentos de reflexões. Minha luz é Jesus. Minha luz é Jesus. Ao encerrar a encenação e a presença da Sagrada Família, José, Maria e o Menino Jesus. E o canto característico que mexe com nossos sentimentos. Noite feliz. Noite feliz. Eis que no ar.